FALAS E NEGOS FALAS E NEGOS FALAS COM PRA LÁ FALAS 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas mache-se o povo para. Leve-se para para. Eu. chlor해서 a talpação dela... Há! 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 fique assim... E aí o alerta! Olhe! Olhe! o abril o almeida o almeida é o homem é da nossa terra é esse mesmo patrício 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 onde não entendê-lo o almeida com o almeida aos os 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 Você é um dos meus lápis. Olha aí, olha aí, olha aí. É, 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 é. Um lápis, meu irmão, é o nosso, é o nosso. Um, o nosso. É, 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 é. Muito obrigado. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Não, não, não... Não, não, não. Má, mas a faca não pode deixar pra fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu faço uma foto. Não consegui saber? Dá uma operação... A primeira vez que ele vinha que ele está na casa... Ah, agora, é o meu... É agora, é o meu... Ah, eu vou pra fora, eu vou pra fora. Ah, eu vou pra fora... Acho assim, eu estou vivendo... Já a faca, a faca, a faca... Já a faca, a faca... Já a faca... O que é isso? 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 O que é isso?